A Bíblia encontrou A Bíblia encontrou E tudo que é de amor A Cíclico Sai do chão A Bíblia encontrou A Bíblia encontrou A Bíblia encontrou E tudo que era a dor, Jesus em direito A brilhante de bota, o salão da casa A brilhante de bota, a brilhante de bota A sua boca e da terra O que me mudou, se o corpo, a brilhante de bota Pergunta a pessoa que tá ao seu lado E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Pergunta aí E tudo que era a dor, Jesus em direito Sai do chão, sai do chão A qúria A qúria A qúria A graphsimundo A qúria É, que a rosa A qúria A qúria A qúria Aqúria Fong a ti Obrigado.